E aí galera, começou mais um vídeo aqui no canal, aí vamos, cadê eu? Outro que tô? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu vou aqui chamar ele aqui rápido, saiu, 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 e aí galera, eu vou jogar aqui no seu carro. Tô entrando numa sala aqui, ó. Calma aí. Mano, 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 contra o squad chegou, contra o squad chegou, mano, tô jogando contra o squad devolvou, contra o squad chegou. Pá, 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 pá. E aí galera, já deixa o like, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Me tome a roupa aqui, ó, aqui, me tome a roupa, ó. Aqui, ó. Irmão, irmão gêmeos. Irmão gêmeos, aqui, ó. Fica parado, velho, pra me postar pro YouTube aqui, fica parado. Irmão gêmeos, ó. Tô fazendo um vídeo pro YouTube. Manda salve. Manda salve aí, galera. Eu não tô deixando o vácuo aqui, ó, se tá vendo. Eu vou tentar aqui, como é que eu faço. Mano, só no ruxado. Ruxado, tá vendo que eu acho que vai atrapalhar ali, né? Mano, 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 mano. Eu só subo essa escada aqui, ó. Eu só subo essa escada aqui, ó. Aí, mano, eu desço assim com ela. Eu vim por aqui, ó. Mas aqui não bezerro, velho. Mas aqui não bezerro. Ó, peraí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ai, 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 o Pratino foi deitado. O Pratino foi deitado, ó. O Pratino foi deitado, ó. Ah, deitaram. Ó. Ele morreu Mano, vai indo aqui no ruchadão, né, filho? No ruchadão Onde o outro tá? Onde o outro tá? Óbvio Vitória, moleque! Aqui, ó Mano, aqui, ó Eu gosto de pegar Na primeira partida eu gosto de pegar isso Pra pegar colete Isso e gel, ó Que gel é rebento de gel Gel é rebento Rebentíssimo Mano É Tá, eu tava É assim, é assim, ó Ai, gente, minha bolsa Tava por aí Andando, cara, minha arma Mano, aí eu vim aqui, ó Subo aqui, ó Pego a mamila Eu tô com ela na mão, ó Vistei pra tina Vistei pra tina, ó Ai, meu capo Fica vendo Ai, meu capo, ó Retente aqui Fica vendo, meu capo Fica vendo Vou até gritar Ai, meu capo Fica vendo Mano, gente, por aqui Gente, por aqui Gente, por aqui Vou descer, vou descer, vou descer Olha lá, eu vou correndo ali, ó Avistei, ó Mira Tá os caras atirando, ó Toma Toma Pra mina já é boa Olha lá Avistei o cara correndo ali Ai, toma Pra mina também é boa Cuidou a gente com a mina Dois deitado pra mina Foi dois pra deitado pra mina Foi dois pra deitado pra mina Foi dois Foi dois Mano, vem aqui ó 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 A net do mestre A net do mestre Que capa foi essa? Que capa? Que capa, mocha? Ela vem aqui, ela vem aqui Eu troco ela pra famas Pra famas, ó Pra famas aqui, ó Aqui Pronto, assim É o que eu gosto de usar Da famas aqui Aqui em cima Assim, que mais é mestre Mais não é prateira Mas acho que, ó Pulo 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 Pulei de novo Peguei a arma de meu cabelo, pulo Ó, cara, que a net do outro do dolo, ó Tá matando Pulo E pulo Ela achou que todo mundo bugou? Ah, todo mundo saiu Ela ganhou É o cara de adabri, mocha Adabri, mocha Adabri Não, não é bem Não é bem, não é bem forrent Alho É, tudo mundo saiu Boiá! Segura, pião! Ah, 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 ah! Boiá! Pratina desgramado! Segura, pratina! Mas que bom! Que bom! Obrigado!